Eu sou o Rui, Rui Romão, e assim tenho formação agronómica. Estou aqui, vai fazer 26 anos, está a fazer 26 anos que entrei cá no Palácio, inicialmente para tratar simplesmente a parte da frente, visto que isto tem uma dimensão muito grande, são mais de 3 hectares, e o diretor na altura convidou-me para fazer a parte de recuperação da parte do Palácio para a frente, para a rua. O que se passou é que esta zona toda, que estava abandonada há cerca de 40 anos, foi inicialmente limpa, os arruamentos, porque nada disto se sabia como é que era o traçado, por uma equipa da Câmara, que esteve aqui cerca de 2 anos, eram de Monsanto, e fizeram esse trabalho, vamos lá, de fundo, de tirar todo o material vegetal que estava sobre as ruas, cortar árvores que tinham nascido, tirar trepadeiras e assim, não é? Basicamente. E depois, esta parte do parque, ou seja, as traseiras, tiveram abandonadas coisas de... Abandonadas não, esquecidos, durante cerca de mais uns 8 anos, e passado um tempo pediram-me para eu então fazer a manutenção aqui da parte do parque todo, para trás. Ou seja, do total da propriedade. Aqui, este espaço é muito interessante, eu vou dizer algumas coisas que me foram agora facultadas por uma arquiteta que está a fazer o doutoramento, e essas, que é a Júlia Varela, e essas informações são dignas porque, na verdade, ela se foi documentar para o seu doutoramento. Esta parcela de terreno foi comprada pelo senhor Mendonça, que era um proprietário de café e cacau de roças em São Tomé e Príncipe. Ou seja, as propriedades pertenciam à família da mulher, a sua dona Carolina, e ele foi um empreendedor que depois conseguiu dinamizar e fazer, na verdade, toda uma prosperidade muito grande. E, evidente, depois canalizou dinheiro para a metrópole, naquela altura, como se chamava, e para construir este mega palácio e a quinta, não é? Também, através da Júlia, o Ventura Terra, que era, vamos lá, o arquiteto da altura, de grande renome, e, simultaneamente com a parte tecnológica que o senhor Mendonça tinha conhecimento, fizeram, vamos lá, uma parceria na construção do palácio. Em relação à parte do jardim e de depois da mata, isto era uma quinta que foi partida, eu acho que, inicialmente, ele comprou seis hectares, que depois restringiu a esta área, morou a toda e ficou, então, só três hectares, não é? O que é que acontece? A parte da frente, vamos lá, anexa ao palácio, é, efetivamente, um jardim que, na altura, era um jardim construído, que chama-lhe, com grandes pormenores de flores e tudo isso, mas depois, ao mesmo tempo, uma ligação a uma mata, que é esta onde nós estamos agora, que era uma mata, não só para passeio, porque isto era uma quinta romântica, para as pessoas deambularem, mas também de produção, com alguma produção agrícola e com animais também. Ou seja, era uma quinta, um pouco, em que havia uma mini estrutura que servia para sustentar a casa, entre aspas, não sei, não seria na totalidade, mas que tinha alguma autonomia, e onde havia toda essa parte entre o, vamos lá, a parte de lazer e a parte de produção. Há toda uma parte também muito tecnológica que foi aqui investida, nomeadamente nos sistemas de rega, não é? E, entretanto, isso é uma coisa que depois eu poderei falar mais ao pormenor. Em relação à minha vinda aqui para o palácio, foi um acaso, o diretor, na altura, conhecia-me por alguma ligação. O diretor do MBA, na altura, o diretor do MBA, na altura, e ele tinha, ou seja, conhecíamos, e, entretanto, ele tinha feito uma tentativa de começar a recuperar a parte do jardim, o que lhe pediram foi uma exorbitância e ele, entretanto, por acaso, lembrou-se de me chamar, não é? Eu consegui fazer um orçamento que ele conseguiu pôr isto em andamento e eu vim para cá com o pessoal. Simultaneamente fiz aqui, lancei um curso de formação de jardineiros, que também era a tentativa de começar a fazer alguma limpeza, e, entretanto, começámos, então, a desbravar. E, em simultâneo, a Câmara também instalou aqui uma equipa, não permanente, mas que foi fazendo todo esse movimento. Ou seja, a parte jardinada à volta do palácio estava num estado, vamos lá, completamente abandonado. Foi um trabalho duro de tirar mato, de decapar os caminhos, porque estavam todos também acumulados, e depois foi iniciado todo um processo de recuperação. Eu aconselhei-me com os colegas de paisagistas e eles fizeram, dentro daquilo que era o orçamento, aquilo que lhe parecia mais indicado, que foi por o Real Vados, que já houve aqui várias teorias, nomeadamente com a professora Aurora Carapinha, que o Real Vados não era adequado ali ao jardim. Ok, inicialmente aquilo acho que eram canteiros, cheios de um bricabraque de plantas e não sei o que mais, com cores e blá blá blá, mas quando eu cheguei aquilo não tinha nada, ou tinha assim uns laivos de relva, toda seca, não é? E foi o que mais facilmente se conseguiu, foi pôr o relevado, não é? Porque ir para aí a fazer bricabraque, então aí o diretor despedia-me num momento. Mas tudo bem, e depois foi o avançar de dia a dia, mês a mês, e acabou por 26 anos. E só para fazer notar, penso que no fim deste mês acaba este ciclo. Ou seja, o meu ciclo aqui, que também tem a ver com o ciclo da Universidade Nova, que já vendeu este espaço, o Palácio e o Espaço, e que vai, na verdade, passar de mão, se assim se pode dizer, a uma fundação que depois fará, na verdade, o que lhe for da sua conveniência. Por isso eu testemunho aquilo que são os meus 26 anos, é quase um quarto da existência desta estrutura, e que, bem, vi crescer as árvores, não muito, porque elas, evidente, já eram bastante crescidas, mas vi-as desenvolver com algum prazer, algumas vi desaparecer, não é? E outras, evidente, como estão permanentemente a nascer, cresceram e eu vi-as crescer. Há aqui uma coisa que é a minha postura em relação depois à mata, em relação ao jardim, foi através do aconselhamento e um bom senso de não danificar aquilo que existia. Em relação à parte da mata, aquilo que ficou depois desse trabalho, vamos lá, de fundo, de limpeza, eu a única coisa que fiz foi tentar manter um equilíbrio, porque, efetivamente, a natureza já tinha provocado esse equilíbrio, não é? Em relação a essa atitude que eu tive, que, provavelmente, para grande parte das pessoas é desastrosa, não é? Porque, depois, o que a pessoa olha à volta e vê um matagal, com espécies que, na verdade, algumas vezes abundam, mas, para mim, é um pouco aquilo que a natureza própria se incubiu, perante as vicissitudes que é, porque não tem água aqui, tirando este pequeno espaço que foi criado, para servir aqui a este edifício, onde fazem formação de gestão, o resto todo não tem água, ou seja, todo o sistema colapsou, que servia de rega, porque toda esta mata, e, vamos lá, tinha a parte agrícola que tinha de ser regada, e a própria mata desenvolveu-se com rega, mas que depois, evidente, não é? À medida que as árvores foram crescendo, perdeu toda essa necessidade. Mas, ao mesmo tempo, só sobreviveram as espécies que, na verdade, estavam bestialmente adaptadas, já tinham desenvolvido esta copa, nomeadamente as árvores, não é? Mas, de qualquer modo, depois dos pequenos pormenores, foi à medida que nós fomos limpando esse grosso de detritos, que se conseguiram instalar pequenas coisas, como essas manchas, que agora, aparentemente, são pequenas ilhas, se assim se pode dizer, não é? Que estavam cá, é muito interessante, e que depois nós o que fazíamos era pegar, dar um corte nisto e deitar para outros sítios, e ela, por sua própria atitude, no inverno, começava a enraizar e depois desenvolvia-se e tapava, não é? E formava este, ou seja, uma manta verde que ajuda a manter a umidade, porque, para mim, foi desde o início, a minha atitude foi, porque o que a Câmara tinha feito foi decapar toda essa manta morta, não é? E eu percebi o perigo que era fazer isso numa estrutura tão grande e que não tinha água, vamos lá, que se pudesse regar, não é? E o que é que acontece? Por isso, a minha atitude foi sempre preservar ao máximo esses espaços onde a água que se infiltra pela chuva não se perdesse e se mantivesse para que as árvores conseguissem sobreviver. Isto é uma miscelânea enorme de espécies, e é muito interessante isso, e quando estiveram cá na visita com a professora Aurora Carapinha, ela fez notar isso, ou seja, isto tem uma amálgama de árvores e de arbustos que foram postos um pouco, porque, como têm estes arruamentos, as árvores que serviam para, vamos lá, ladear e para criar tudo isso, depois os buchos que serviam para fazer um pouco uma barreira para que a pessoa, quando caminhava, não tinha que ser vista ou não tinha que observar aquilo que eram os trabalhos rurais que se iam fazendo em determinados espaços agrícolas, não é? E, ao mesmo tempo, era um labirinto, criava-se um labirinto, há zonas ainda que a pessoa passa e quase que está dentro de um túnel e está escondido, não é? As espécies foram, como vocês viram na entrada, há aqueles dragoeiros, segundo dizem, é a maior coleção de dragoeiros centenários, como é evidente, e que tem, ou seja, é na verdade uma ideia de que há um misto de flora autóctone e depois a flora que foi toda importada, nomeadamente aquela flora que não era bem presente em São Tomé, porque é um pouco mais azul, mas toda aquela zona das Canárias, da Madeira e assim, era autóctone. Os dragoeiros são oriundos, oriundos não, pelo menos ficaram lá protegidos e conseguiram. E há toda essa ideia de criar um misto de fauna. É assim, eu estive em São Tomé, o que aconteceu foi que quando lá cheguei e visitei a Roça da Boa Entrada que era deles, dos Mendonça, e é muito interessante porque entre isto e aquilo há muita semelhança. É muito interessante, não sei se o Ventura Terra lá esteve, provavelmente deve ter transmitido, provavelmente por fotografia, já naquela altura havia, não é? Ou por própria noção, porque há aqui uma semelhança muito grande. São Tomé é uma zona extremamente ondulada e este terreno também tem declives, vamos lá, relativamente acentuados, não é? Que permitiam fazer um bocado estes estalhões e todo este desenho, vamos lá, com alguns muros de suporte e davam todo este deambular, que é muito interessante isso com São Tomé. Lá seria para fazer a plantação de café e de cacau, aqui para fazer alguma parte na horta ou, se não, para jardinar. Já me perdi. Depois há umas espécies, nomeadamente as figueiras, que foram plantadas com o intuito de fornecer alimento, ou pelo menos alguma fruta, e é muito interessante porque são as que mais resistentes são e que produram, não é? Está ali uma atrás, ali... E essa já caiu, a mãe já caiu, mas depois os rebentos formam outra vez uma árvore. E é muito interessante que agora servem de alimento para os passos, toda a fauna que habita aqui no espaço, porque são muitos e é muito interessante, desde que cá estou, tornaram-se aqui habitados, habitam aqui os gaios, os pombos turcos, fizeram daqui a sua casa, porque a própria natureza se encarreca de lhe fornecer aquilo que eles necessitam, que é o seu alimento, não é? E vivem aqui num equilíbrio sustentável. O dia-a-dia é um pouco... ou seja, houve toda a parte inicialmente de recuperação, não é? É assim um pouco árduo, porque como era uma coisa abandonada, em especial a parte da frente, era uma tentativa de se fazer e depois normalmente dava errado, porque, por exemplo, os relevados, houve parte daqueles relevados que eu tive que semear três vezes, porque o que acontecia? Aquilo que estava de sequeiro, não é? Há não sei quantos anos, estava cheio de ervas daninhas. No momento em que eu pus a relva, comecei a regar e as ervas vinham todas ao de cima e a relva não aparecia. Lá tínhamos nós que tirar aquilo tudo e fazer nova cementeira. Foi o árduo, não é? Mas de qualquer maneira era assim, o processo, não é? E foi. Em relação depois à aqui a mata, foi também quando nós ficámos com esta parte, foi novamente também porque se tinha enchido outra vez de mato, não evidente com a exuberância do anterior, mas com significado, andou aqui um trator com um corta-matos a desbravar, dois meses para aí, a limpar isto, porque também há aqui o promenor de que são espaços muito pequenos e para não ferir as árvores, nem os arbustos, se tiver que andar como um corteado. E foi muito interessante porque, ok, agora tem este espaço que é minimamente liberto para as pessoas passearem. É evidente que não está na melhor condição de limpeza mesmo dos canteiros e não sei o que mais, porque também não há grande viabilidade. Mas o dia-a-dia começa por, eu faço, isso é uma das coisas que, por vezes, os meus colegas de trabalho me criticam, porque é assim, nos dias em que eu cá estou, agora estou menos tempo, mas é fazer, inicialmente, limpar a entrada. Criar uma dignidade de quem chega que seja recebido com o máximo de limpeza, para se sentir bem recebido, não é? Eu não faço isto por mim, faço pelas árvores, porque elas têm essa dignidade de saber receber as pessoas. Uma das coisas que eu venho me percebendo, ao longo das pessoas que vêm cá, todas elas ficam muito admiradas porque isto é um espaço público, porque 99% das pessoas pensavam que isto era privado e que não se podia cá entrar, não é? Saía em algumas agendas e alguns roteiros, há coisa de, deixa-me ver, 10 anos no máximo, quando puseram aqui as culturas da Gulbenkian, aí houve, na verdade, outra informação, mais dinâmica e aí começaram a aparecer, basicamente estrangeiros. É, na verdade, nós não temos cultura de jardim, muito menos de parque e muito menos de bosque, ou seja, o que acontece? Por isso é que as pessoas se assustam, não é? Eu tenho visto aqui alguns estrangeiros que me contactam, porque eu ando aqui a trabalhar, ficam admiradíssimos, ficam maravilhados e grande parte dos portugueses olha só a parte negativa, mas isso é uma nossa qualidade. Há, na verdade, alguns grupos de alunos que vêm aqui, há uma professora que costuma vir com eles para aqui, muitas vezes faz aqui o almoço. Houve um indivíduo, um professor americano que esteve, que deu aqui aulas e que todos os dias vinha almoçar aqui e ele dizia-me, perguntava-me porquê a questão dos portugueses não os oferirem a eles e posso-vos dizer que grande parte do staff, desde professores, a empregados e não sei o que mais, que estiveram neste palacete e foram centenas, não veio aqui, nem tampouco aqui veio, ok? Por isso, já podem ter noção, eles sabiam que isto era possível de visitar, mas eles não vieram cá. Ok, é a própria atitude que nós temos em relação àquilo que é a natureza, não é? E ocorre-me agora dizer, provavelmente todo este ano, que foi um ano terrível de incêndios, tem a ver com essa não cultura de natureza, ou seja, nós vivemos num mundo completamente separados, não percebo bem porquê, provavelmente porque nós vimos, grande parte de nós vimos da parte agrícola, do campo, não é? O campo está associado a um trabalho extremo, fome, miséria e coisas do género e grande parte das pessoas deve ter uma, geneticamente, não sei, uma aversão, é verdade, é verdade. E por isso, o vir, estar com estes seres é para eles constrangedor, não é? Não sei, provavelmente por aí que se arda parte da nossa floresta, de uma maneira muito fácil. E foi muito interessante, só este pormenor, há coisa de uns 15, uma semana ou 15 dias, estive a falar com uma amiga de origem suíça e ela disse-me, é inconcebível na Suíça, que é um país de montanha, não é? Onde tem parques e coisa do género, que isto aconteça, porque as pessoas têm uma cultura e ela desde que nasceu, teve ligação a ir à floresta todas as semanas, com os pais, com os amigos, desde criança a apanhar frutos do bosque, ver plantas, ver animais, ver não sei o que mais, há essa cultura e ela disse, sabes que nas zonas de grande floresta, as pessoas têm, elas próprias são protetoras e uma pessoa que faça um dano numa árvore é perseguida e presa. E se por acaso ela não é apanhada, há uma crença que quando morre o braço se estica na forma de árvore, a denunciá-la que provocou dano na floresta. Por isso estão a ver, é uma cultura incrível, não é? Nós não temos essa cultura, assusta-me um bocado esta parte. Bem, há aqui vários factos, não é? Eu sou oriundo de Moçambique, sou africano, nasci numa pequena aldeia, se assim se pode dizer, no meio do mato, por isso a minha vida acontecia sempre, nós saíamos em 59, em 1959, e vivi lá 17 anos, ou seja, e a minha vida sempre se pautou porque a minha infância foi assim criar, não é? E nós vivíamos sempre num mundo, apesar de serem pequenas habitações, com um quintal e com... Na zona de Chimoio, o que agora se chama Chimoio, na altura era Vila Peri, ou seja, era uma cidade de interior no centro de Moçambique. E é muito interessante porque, para mim, a natureza nunca me mordeu, porque ela sempre fez parte da minha vida, não é? E foi muito interessante porque quando depois vim, fiquei... Porque fiquei em Lisboa e foi muito triste, primeiro inverno, eu cheguei em fim de Agosto, fez agora 40 anos, e entretanto foi muito estranho porque o que aconteceu foi que quando começaram a cair as folhas, eu fiquei triste, 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 em depressão, e depois às tantas perguntei à minha mãe, e a minha mãe disse, não, aqui as árvores deixam as folhas, mas eu disse, mas elas morreram, e estava tristíssimo, e ela disse, não, não, deixa estar que elas depois vão... E quando eu comecei a ver as primeiras folhas a brotar, eu acreditei que elas, efetivamente, tinham este ciclo. Porque lá, o ciclo, evidente, as árvores, há parte delas que se despem, mas nós sabemos perfeitamente que é um momento, não é? E não tem nada a ver com este... Depois, por coincidência, porque não tinha outro objetivo, fui fazer agronomia, a parte ligada com a natureza, claro, não é? Era para ter começado a trabalhar, ainda iniciei um trabalho de gabinete, mas pensei, vou morrer rapidamente, porque dentro de um escritório, a mexer em números e não sei quem, mesmo que a possibilidade de ir ao campo fazer ensaio ou coisa do género, mas ok, esqueci. E depois foi por coincidência, houve uma amiga que me disse, ok, olha, nós temos um projeto, precisamos de alguém que seja encarregado de dar formação em jardinagem, daqueles cursos que faziam do Cielo Europeu, e comecei a funcionar no Palácio dos Olivais, que é do Patriarcado. E foi um deslumbrar, eu nunca tinha pegado numa enxada, ainda nunca tinha pensado trabalhar em jardinagem, mas havia esse fascínio pelas plantas, não é? E desde aí que tem sido a minha vida sempre ligado e todos os projetos, ainda agora em Castelo de Vido, onde eu tomo conta de uma quinta, é também, e este fim de semana foi muito positivo encontrarmos pessoas que estão abertas um bocado a fazer reflorestação, a ir plantar, já agora em Dezembro, bolotas no chão para fazer reaver todas as florestas. Porque para mim, ok, nós não somos nada se não tivermos, na verdade, este suporte, que é, na verdade, a grande, em especial as árvores, não é? Porque são, não estou aqui a pôr em, a minimizar as outras, mas as árvores, na verdade, são, que este jardim abunda de grandes exemplares. Mudámos de sítio, estamos aqui, por trás de mim está aqui uma das árvores emblemáticas daqui da Quinta. Era um cedro, eu ainda o conheci com algum vigor. Era uma árvore notável pela sua beleza, como podem ver, o porte do tronco indicia, era um cogumelo, tinha como que era uma vasta cobertura de prateada, que, devido a uma quantidade de circunstâncias, que eu tento explicar de uma determinada maneira, porque na altura em que ele começou a cair a folhagem e a não regenerar, vieram cá de agronomia fazer a investigação se poderia ser um fungo ou qualquer coisa que estava a parasitar, mas não. Por trás, vê-se aquela cascata, ou seja, são aquelas pedras todas que formavam uma cascata, em cima existe um tubo, o gota-a-gota não foi inventado pelos israelitas, ali em cima existe um tubo de chumbo perfurado de, penso que 15 em 15 centímetros, ou o que é, e por trás deste espaço aqui existe um tanque, um mega tanque, que retinha a água toda, que depois fazia a rega aqui da parte toda da Quinta. Depois do abandono, enquanto o tanque teve a folhagem toda, fazia como que uma esponja e nunca desaparecia a umidade por completo, e a árvore recebia essa umidade, até porque o tanque depois rompeu e a umidade, vamos lá, escoava por aí. O que aconteceu? Quando a câmara limpa o tanque, o que acontece? A água rapidamente desaparecia, e o que acontece? Essa árvore não teve capacidade de se adaptar à nova circunstância, e foi também limpo todo este espaço, que tinha um, não sei, mais de meio metro de lixo e toda esta zona aqui. O que é que acontece? A árvore, de um momento para o outro, não conseguiu adaptar-se a uma circunstância. Estas colunas aqui, que são oito, segundo constava, isto é evidente, era uma homenagem ao monumento da árvore, não é, mais uma vez, que faz a ligação entre o subterrâneo e a parte toda do cosmo aéreo, e segundo consta, havia aqui umas cerimónias onde punham candelabros, e uma época da história esotérica do homem, que respeitava a natureza de uma maneira muito bem, e também porque estas pessoas, isto foi-me contado por um dos jardineiros, que ele dizia que havia um certo secretismo à volta daquilo que as pessoas vinham aqui, e faziam-se também aqui a almoços, de vez em quando, porque isto na verdade era uma coisa, e vocês veem, estas estruturas suportavam o ramos, ele era na verdade um grande chapéu que albergava aqui as pessoas e os outros seres, não é? E entretanto, ou seja, entra em colapso, e esta parte aqui toda, que é a parte mais alta da quinta, era, vamos lá, como que uma floresta de coníferas, e ainda sobrevivem algumas, vão caindo porque elas depois atingem uma altura tão grande e perdem a sustentabilidade e as tantas caem, não é? Porque muitas delas morreram, porquê? Por causa da poluição, por causa da falta de água, não é? Porque isto era regado, havia um caminho que era todo jardinado e por isso era regado, não é? O que acontece? Estas árvores não são autóctones daquistes, são de alta montanha, do atlas e coisa do género, é evidente que aqui elas sobrevivem e, como foram no seu início muito acarinhadas, elas conseguiram atingir esta dimensão, não é? O que acontece é que elas todas estão em perigo. É assim, não sei qual é que vai ser a atitude seguinte, não é? Da parte da universidade, a atitude foi sempre que não há dinheiro para fazer investimento aqui no jardim, pagavam uma manutenção, como têm pago até este momento, mas de resto não havia dinheiro nenhum para se fazer além disso, não é? E isto está, vamos lá, nessa sustentabilidade, enquanto as plantas conseguem suportar-se umas às outras, é muito interessante, há aqui um aspecto que este, que é o Lodon Bastardo, é uma árvore invasora, dá aquela baguinha que chamam-lhe a Gijinha do Rei ou assim, e como serve de alimento aos pássaros, eles depois dejetam o caroço, que é muito duro e é mesmo esse processo, não é? E ela vem invadindo estas árvores aqui. Esta sim, poderia ser original, mas grande parte delas que estão aí grandes já, são árvores que invadiram, ou seja, há aqui já um misto de... as conifas começam a perder terreno e, entretanto, estas folhosas começam então a ocupar o terreno delas. Simultaneamente existe aqui este arbusto de subcoberto, que, por incrível, é originário, ou não sei se é originário, vamos lá, totalmente, mas pelo menos eu o encontrei quando subi ao pico de São Tomé, a partir dos 1.200 metros aparece este arbusto, que é um abutilon, e, surpreendentemente, eu conheci-o daqui, não é? E lá também existe. Provavelmente foi trazido lá, foi plantado por aqui. Como há este... porque ele é subcoberto precisa de sombra, não é? Como havia toda esta sombra e ele desenvolve-se perfeitamente, agora está nesta fase de grande tristeza, mas logo que venham as primeiras chuvas ele reaviva e floresce, é a atitude dele, não é? Falamos de um jardineiro. De um jardineiro? De um jardineiro que conhecia. Ah, sim, 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 sim. Ou seja, grande parte das memórias que me foram transmitidas vêm através desse homem, que era um homem que, quando eu vim para cá em 90, ele estava cá como porteiro. Ele era um homem de 70 e bastante já, e tinha entrado para aqui, salvo erro, com ainda não 20 anos, acho que foi, não sei, 17 ou 18 anos, e tinha feito, inicialmente, entrou para cá como ajudante de hortelão, não é? Para vir a trabalhar na horta, e depois tinha passado a jardineiro, e depois, no final, tinha ficado como porteiro. Quando tinha morrido o porteiro, ele ficou como porteiro. E, entretanto, já não pertencia aos proprietários, a casa, mas a Império contratou-o, ou seja, visto que ele habitava aquela zona da portaria, aquela casa da portaria, e ele habitava, e a mulher também tinha sido empregada, costureira, também cá no palacete. E ele, na verdade, porque quando eu vim para cá no primeiro ano e meio, eu vinha todos os fins de semana, porque havia sempre trabalhos a fazer, passava aqui os meus fins de semana. E deambulávamos por aqui, e ele ia-me mostrando os sítios, e à medida que se ia limpando esta parte, ele ia-me contando histórias dos sítios, e nomeadamente da casa, não é? Da casa, ele conhecia, mas não conhecia, vamos lá, a vivência. Do jardim, sim, ele conhecia a vivência, porque ele trabalhou aqui durante muitos anos, não é? E foi-me transmitido essa parte do conhecimento daquilo que era, nomeadamente como eles ocupavam este espaço, não é? Como vos digo, aquilo que era a visão de um homem que era um trabalhador rural, a olhar para pessoas que punham aqui candelabros, e que não sei que homenagens fariam à árvore, mas que intrigavam, claro, não é? Como outros espaços, não é? Aqui no... Porque é assim, esta mata tinha as duas vertentes, a vertente de mata para passear, para lazer, e a vertente de mata para produção agrícola. E então, toda ela tem um desenho onde nós podemos circular como que não olhando para o interior, em especial os espaços agrícolas, porque eram, vamos lá, aquilo que não... e gente a trabalhar e não sei o que mais, momentos em que se podia desfrutar disso, porque este caminho depois a pessoa podia estar em contacto com isso, mas de qualquer maneira havia aqui também essa necessidade de que os proprietários e as visitas não fossem confrontadas com essa parte menos nobre do passeio. E, entretanto, há ali aquela parte de trás que eu não... é um outro espaço, e era onde havia uma pérgola lindíssima, e eu ainda conhecia a estrutura que foi retirada, mandada retirar, e deitados os ferros fora, não é? E quando falei à professora Aurora Carapinha, e assim ela... mais uma das coisas que as pessoas fazem, e fazem da maneira que não pensam, não é? Mas tomam essas atitudes, e ali era onde as senhoras vinham tomar o chá, ou seja, aquilo era coberto por rosas de Santa Teresinha, e no verão quente, não é? As pessoas abrigavam, as senhoras ficavam ali à sombra, cheirando aquele perfume de rosas e tomando o seu chá, não é? Estou a imaginar as criadas todas atarefadas a trazer o chá e o bolo de chá, provavelmente era frio, não é? Para refrescar mais do que para... e quer dizer, tudo isto era um misto de... ou seja, era a quinta de lazer para usufruto dos donos e dos convívios, não é? Porque era uma casa que recebia muita gente, e ao mesmo tempo era um... tinha os seus espaços de produção agrícola, não é? Havia esse misto, e na verdade acho que isto resultou. Esse homem transmitiu-me essas memórias daquilo que era a vivência, desde o senhor Mendonça, que ele já acho que não conheceu, conheceu ainda a senhora, não é? Porque ela sobreviveu uns poucos anos, e o senhor Mendonça, segundo a Júlia, morre em 42, e a senhora Carolina acho que sobrevive mais poucos anos, não sei se ela... ela acho que ainda morre nos anos 40, no fim dos anos 40. E, entretanto, depois fica um filho que herda todo este património, porque os outros dois já não estavam na jornada. Acho que o mais velho, segundo aquilo que dizem, a tal mulher com quem ele tinha casado, andou a disputar depois a herança. Foi um escândalo público no jornal. Ela já sabe dessa informação. E é muito interessante, e sobrevive um homem, que era o braço direito do protocolo do Salazar, mas que, entretanto, por causa das circunstâncias, se enamora de uma cantora de ópera já com filhos, e a mãe era extremamente religiosa, então não admite aquela ligação. E, entretanto, enquanto a mãe é viva, ele não... Vive entre aqui e um andar que tinha aqui na Ressane Gracia, não é? Na Fialho da Almeia. Na Fialho da Almeia, pois. Aqui mesmo contigo, não é? Não sei se havia porta que o comunicasse. Mas, entretanto, quando ela morre... E também com, vamos lá, a Fortuna... Ela deixou parte da Fortuna para... Ela é que fundou o Pio... o Colégio... Pio 12. Pio 12. Foi ela que fundou. Ou seja, que ela é que suportou. Tanto que há uma fotografia, que eu gostava de ir lá, dela e da filha. Sim, ela que foi a grande... E ela tinha uma relação também forte aqui com o Jardim, não é? Porque, às vezes, falámos sobre as rosas de Santa Teresia... Exatamente. Ou seja, havia a presença daquilo que era a sua preferência. Ok? Foi colocar e vai em diversos sítios. Ela tinha uma preferência enorme pelas rosas de Santa Teresia e depois, localmente, havia, na verdade, esse... Para ela se, talvez, deslumbrar, não é? Um bocado. E eu penso que isto... Porque ela é nativa de São Tomé, não é? E acho que isto tinha... Ou seja, o ela viver aqui, apesar de naquela altura seria tudo muito mais arranjado e não sei o que mais, mas ela desfrutava também dessa memória antiga, não é? Porque ela, quando vem para cá, já é adulta da nascença e da vivência em São Tomé, não é? É um pouco... é um habitat um pouco como que de memória, ou seja, que compõe também um bocado essa parte da memória dela, não é? Isto é um suponha-nos. Mas o jardineiro que fala conheceu-a ainda. É ela, sim. Sim, 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 sim. E a mulher era costureira. Porque ela tinha um... A Sra. Carolina tinha uma coisa que era, acho que buscava, recebia roupa de várias famílias, transformava para dar aos pobres. E também fazia uma coisa que todos os dias vinham aí pessoas comer uma sopa, que era a sopa dos pobres, vamos dizer, pessoas indigentes que não tinham capacidade de trabalho ou por outras circunstâncias, e vinham cá comer também. Ela tinha todos os dias, era aberto, não sei que espaço, para as pessoas comerem, não é? E penso que toda a noção... Isto é a minha leitura de uma pessoa que eu não conheci, não sou familiar, não sou nada, mas aquilo que me foi transmitido era uma pessoa que, em fim de vida, se apercebeu de que toda a riqueza que tinha acumulado, ela e o marido, mas ela, porque era o vetor de família que trouxe a riqueza, lhe deu a percepção de que, ok, tudo isto pertence, mas tem uma raiz muito mais das pessoas, não é? E, entretanto, acho que ela deixou grande parte da fortuna para apoio a Casas do Gaiato e essa instituição, nomeadamente, que ela fundou, não é? Ou que, pelo menos, pagou parte daquela construção e, ou seja, foi um pouco de lavar a consciência dela, não é? Um pouco dessa parte, não é? É evidente que seria uma mulher que habitava o mundo da época, não é? Porque eles faziam receções e era considerada assim, quando se inaugurou o grande salão de festas, vamos lá, de Lisboa, não é? E ela, evidente, como uma mulher que vem para a cidade, tem que saber estar e receber, não é? E esse homem, sim, ele transmitiu-me tudo o que eram alguns pormenores e é muito interessante porque ele falava, naquela altura em que nós visitávamos isto, porque isto era no início dos anos 90, em que isto se começava a limpar, ele falava com um saudosismo enorme porque tinha visto isto quase que no apogeu, já não no apogeu, evidente, porque já tinha morrido o dono, não é? Porque estão a ver isto. Eles entram em 1909, o homem morre em 42, ou seja, durante esse período, isto ainda viveu no apogeu, não é? Enquanto ele foi vivo, conseguiu e também continuava a haver produção de café e cacau, mas depois entram no declínio do café e do cacau e, evidente, e muito rapidamente, isto deixou de ter qualquer provisionamento. mesmo no tempo dele, e quando ele vem para aqui para o hortulão, já era muito reduzido. De início, segundo, no tempo em que ele cá esteve, havia 11 pessoas a trabalhar aqui na parte de agrícola e jardim. E vinham pessoas, nomeadamente a rajar as calçadas, como vocês podem ver, estas valas de condução da água, não é? Estão perfeitas, têm cento e muitos anos de... Depois é muito interessante porque havia toda uma estrutura que encaminhava estas águas para depois elas serem recepcionadas no poço, que fazia depois, através de um linho de vento, a transferência da água cá para cima para o tanque, que, por sua vez, por gravidade, regava toda aqui. Então, o que é que nós, na verdade, queremos criar de tão fantástico quando já as coisas existiram? Então, o que é que nós vamos fazer?